E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera Olha isso galera, vou em busca de bauxita, tô levando uma pra poder fazer aquele macetinho lá da bauxita lá Pra gente poder pegar o mais rápido possível, mas sempre vem de 5 a 6 bauxita lá na pedreira nível 3, beleza? Então a gente vai fazer esse farm legal lá, vamos correr aqui, beleza? Eu quero terminar minha bancada de armeira ali pra gente poder produzir nossas paradas ali, nossas armas chegando no final, entendeu? Então galera, eu gostaria de pedir muito obrigado, cara vocês tão demais, tão ajudando demais, tão se inscrevendo no canal Colocando hashtag inscrito novo, tão apoiando demais a série galera, demais mesmo Tô muito feliz, muito obrigado mesmo, gostaria de pedir 500 likes nesse vídeo Você que não é inscrito, se inscrever e colocar hashtag inscrito novo Galera aí, hoje, mais uma vez, vou colocar na capa lá o nome do inscrito Vou sortear aí e vou colocar na capa, então se prepare que amanhã pode ser você hein Vamos entrar aqui nessa pedreira aqui galera, gostaria também de pedir pra vocês se inscreverem no canal do meu camarada Henry Tá aí na descrição, dá um puro lá, valeu, dá uma força pro camarada lá, tenho certeza que vocês vão gostar E vamos que vamos aqui, vamos pegando logo essa pedrinha aqui galera, vamos ver se a gente consegue fazer um farm legalzinho aqui com um sucesso aqui Que não vem aquele big lá né galera, nossa estratégia hoje vai ser, ó já veio um verdinho ali ó, show, já tentou cuspir na gente Beleza, faz a volta, opa, dá mais uma, mais duas, show Agora nós saímos bem aqui nessa jogada aqui, beleza, vamos pegar aqui, beleza Vamos passando aqui galera, vamos passando aqui, ó já chamei dois, dois de uma vez Compliquem galera, dois de uma vez complica, aqui é o lobo, beleza Show, tomara que não venha aquele Aquele tóxico né galera, que pô, suja a gente demais, beleza Mete o pé, tira 11 de vida aqui, nossa aqui cara Nossa armadura não tá muito boa Beleza, conseguimos sair legal agora aqui, beleza, show Arrancamos a cabeça dele aí, vamos comer uma comidinha aqui, beleza Pra ficar top, ó, pega a comida do, deixa eu ver, tem, tem a paragem aqui, não pode deixar pra trás não Vamos pegar tudo que tem direito aqui, pega a pedra aqui, vamos lá galera, vamos pelas beiradas aqui Que se vier aquele gigante lá, a gente vai ter que meter o pé Cachorro de novo, beleza, show Vamos lá, vamos lá Vou comer a carne do cachorro aqui cara, vou comer a carne do cachorro Lobo mal nada, é o cachorro Vamos lá galera, vamos lá Ó, tá vindo Tá vindo ele aí, ó, beleza, show Isso Vamos vir pra cá, que eu já vou meter no automático aqui galera Vamos lá, vamos sapecar esse otário aí, ó Beleza Show, já pegamos ali, tá bonito Ih rapaz Ele tá com a roupa maneira ali, ó Beleza, vamos pegar a roupa dele ali Vamos ver galera, vamos ver a roupa dele ali, ó Show Melhor do que a nossa aqui, não, a nossa aqui tá melhor Vamos pegar a bota ali, a nossa bota tá melhor Não pode demorar muito aí galera, não pode demorar muito aqui Porque já viu né Vamos pegar logo essa parada aqui, pega aqui, pega aqui Pega essa bancada do armeiro aqui Boa né galera, vamos ficar com a nossa roupa aqui A calça, a calça A calça a gente precisava da calça Tamo bonito na parada galera, tamo bonito Depois a gente volta aqui no corpo dele e vê direitinho O que a gente vai fazer aqui, beleza Olha aí, só tá vendo um zumbi aqui Tá maneiro Vamos lá Ih, ele não veio Ah, tem mole galera Beleza, show Mais um aí nele, beleza Vamos ver que tem corda Eu quero corda não, cara Quero Quero aquele pano ali, né galera Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente não consegue pegar uma rebauchitazinha aqui Tem que matar todos os zumbis aqui Pra depois a gente começar a focar na rebauchita, hein galera Ó, tem um Ah, já veio aqui correndo esse puta aqui, ó Ó, já pingou na gente, cara Já pingou na gente Que isso Porra, tá demais Ih, rapaz O que que é que é que é uma mão dele? Ah, é, o cara veio com pá, mané Olha isso Nossa arma quebrou Beleza, show Porra, não quero fazer isso, cara Não quero fazer isso Putz, grilo Já levou nosso Nosso casaco aí de ralo ali Vamos pegar aqui, beleza Cara Opa Tem uma pazinha aqui Tem um pano Vamos pegar a pá aqui Vamos pegar a comida aqui Vamos comer aqui a comida aqui Ih, o gordão já veio, ó Galera O gordão já veio Eu não peguei a... Beleza, show Olha isso Faca Um sinistro, malandro Parece que é um samurai Médio Mais uma, show Partiu no meio Vamos pegar aqui o colete dele, galera O colete dele aqui é top pra gente Vamos ver o que tem aqui no gordão aqui Gordão tem pano, beleza Tomou com uma parada legal ali Tomou com a bauxita aqui Vai dar pra fazer uma parada legal Só que isso aqui é o que? Bancada, será que dá pra gente fazer outra lá? Pô, cara Ficar muito no menu aqui é complicado, né Tem que ficar na atividade, valeu? Vamos comer uma fruta aqui Vamos comer a carne do cachorro 83, rapaz O que que é isso? Beleza, 100% galera 100% aqui Vamos lá, vamos com tudo Por enquanto Por enquanto tá bem na fita aqui Tomo limpo aqui Vamos pegar esses agora não Porque deve com certeza Vim zumbi, cara Vim zumbi aqui O inventário é lotado Vamos lá, ó Tá vendo, ó Sabia que ele ia vir Sabia que ele ia vir Beleza Show Show Toma Toma três na cara aí Ih, rapaz Já completou a parada aqui, hein Vamos pegar essa picareta Picareta não Vamos botar No lugar da corda Corda No lugar da corda, galera Vamos lá Tá bonito a parada aqui, galera Tá bonito O vídeo vai ficar grande Mas nós vamos zerar Essa parada aqui, beleza Veio de nada Dei mole, galera Dei mole Beleza, show Tô expiu de novo Putz grilo, mano Porra Muito burro que eu fui agora, cara Muito burro Veio outro lá, ó Quem é esse? Outro Beleza Isso, isso aí, ó Mais uma, show Arranca a cabeça dele Que aqui A gente é carne de pescoço, mano Aqui a gente é carne de pescoço Vamos ver se a gente consegue matar todos os Zumbi verdinho, galera Pra depois a gente partir pra meiuca Parece que o Big One Não vem Não vem o Big One Vamos comer a parada aqui Vamos ficar 98 de sangue ali A estratégia é essa, galera A estratégia é essa Veio outra aqui, ó Beleza Show Roda ali, ó Uma, duas Ah, moleque Agora sim Tô indo bonito, hein, galera Tô indo bem Bem na fita Pega a pedra aí Vamos tentar Ficar bonito aí A gente depois vai só na bauxita ali Pra ficar top A gente vê quantas bauxita a gente pega Aqui nesse vídeo aqui Que a nossa intenção É bauxita, galera, ó Tá vendo o grandão aqui, ó Tem outra ali, ó A gente vai pegar o grandão Vai vir um montão Então a gente tem que passar aqui Primeiro a gente rodeia tudo aqui, né, galera Pra os verdinhos Tudo vir na nossa direção aqui A gente vai matando Que os verdinhos Ele surgiu do nada, né Zumbi fantasma, né, cara Não fica parado em lugar nenhum Beleza Vamos lá Vamos devagarinho aqui, galera, ó Tem um grandão aqui Não peguei ele Dei mole aqui Vamos na beiradinha aqui, galera, ó Já sapeca ele, ó Tem que ficar ligado aí Na porra do pulo dele, né O pulo do mal Quando ele ver que tá sininho Esse daqui não vai dar nenhum pulo Porque eu já arranquei a cabeça dele Vamos lá Fruta de novo Boa, garoto Acho que agora A gente tá indo bem na fita, hein Agora só ir pra meiuca ali Zerar aquele zumbi lá, beleza Não quero saber desses Vamos saber desses viados aqui Vamos lá Vamos pegar logo ele aqui, ó Beleza, show A parte dele aqui, ó Vamos deixar aqui Ele não tem como onde colocar A gente deixa aqui Vamos nesse baúzinho aqui junto, galera Pra gente ver se Se tem coisa boa aqui pra gente Depois a gente pega aquele zumbi ali por trás Por enquanto Tomara que não venha mais nenhum zumbi cuspir na gente Cara, que aí é top Beleza Deixa essa parada aí Depois a gente volta aí, ó Se não vier nenhum zumbi cuspir na gente Vai ser massa Vamos pegar logo esse de 80 aí, ó Vai no sapatinho, no miudinho Beleza Já espancamos ele aí, ó Corda, não precisa de corda Ah, galera Beleza Ah, consegui sair Agora top, hein Uh, moleque Mais um, mais um Vem, vem Ah, me sujou Caraca, mole Dei muito mole aqui, galera Muito mole mesmo Brincadeira, cara Brincadeira Vamos lá Vamos meter o pé pra cá Beleza, show Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo aqui Beleza Pega aí É mais uma nele Isso aí Agora sim, galera Agora sim Uh, moleque Caraca, mano Tô sem roupa, cara Tô sem roupa Tá complicado Vamos ver se tem aquele Ah, que tem ele aqui, ó Ele deve ter uma camisa aqui Pra gente aqui, ó Pega uma camisa aí Show de bola Agora, galera A gente vai partir pra meiuca aí Pra gente poder ir pegando Aquele zumbi que tem lá, ó Vamos Vamos ver Tem um caixotinho aqui Vamos pegar esse caixote aqui Vamos abrir esse caixote Vamos abrindo junto aqui Aqui a nossa intenção é farmar bauxita, né Vamos ver se a gente vai ter sucesso aqui no farm de bauxita Não quero pegar Não quero pegar pedra, né Não quero pegar ferro, nada Entendeu? Vamos ver aqui nosso sangue aqui, galera Vamos comer uma parada aqui, ó Vamos pegar Aqui da lata Duasinhas da lata, beleza Não sei se precisa de água Precisa de água Não precisa de água, não, galera Vamos lá Vamos pegar esse outro baú aqui Vamos ver Todo mundo junto, né, galera Que aqui a gente é insano, né Tem que abrir o baú todinho junto aí Não vem nada de bom Nada que eu quero vem aqui, galera Nada que eu quero tem aqui Mas tá maneiro Vamos lá Vamos ver um sapatinho no miudinho aqui, ó Ele já viu a gente Não tem jeito Agora a gente tá fedorento, cara Não tem jeito Beleza, vamos lá Eu sei que tinha mais um bi pra cá, cara Ou a gente já pegou eles Vamos lá Vamos lá, galera Pessoal fala que eu falo muito Ih, rapaz Tem um bi pra caraca ali, rapaz Que que é isso? Olha quantos Ih, moleque Show Beleza Vamos Vamos pegar logo esse aqui, ó Isso Aí sim A gente pega aquele grandão lá Acho que é o último A gente tem pra pegar ali, hein, galera Pô, não veio o big Top demais Não veio o big Vamos pegar logo esse gordão aqui, ó Isso Aí sim Agora ficou bonito Agora ficou bonito Vamos lá, vamos lá Galera, se você invadir o bunker de novo Deixa aí no comentário aí quem apoia Invadindo o bunker novamente Valeu, galera Vamos abrir esse último baúzinho aqui com vocês aqui Ih, tem outro zumbi ali, galera Tem outro zumbi ali Mas nós vamos pegar ele Nós vamos pegar ele Porque aqui a gente É carne de pescoço Não tem jeito Cadê? Come mais uma fruta aí, beleza 94 Ó, já veio ele aqui, ó Vamos trazer ele pra cá Pro final aqui, galera Ih, moleque Aí sim Beleza, show 200 Vamos lá Opa Quase, galera Quase que ele sapeca a gente Beleza Hum Quebrou a nossa arma, cara Quebrou a nossa arma Vamos na mão Vamos na mão aqui Toma Vamos, cadê? Vamos pegar qual aqui Que a gente pega aqui Vou pegar a pá, galera Vou pegar a pá Que a gente tá vendo a fita aqui, ó Vamos ver o que o gordão tem O gordão tem o cartão lá E beleza, show Aí tá bonito Vamos lá Vamos ver se a caixote aqui Já vimos esse caixote Vamos ver se tem mais um Vim pra cá, ó Tem mais um palhaço aqui Beleza, galera Agora a gente vai buscar a bauxita aqui, ó É só pegar e botar no automático aqui, ó Quer ver? Deixa eu ver se tem uma bauxitazinha ali Beleza Agora é só botar no automático aqui Que a gente vai quebrar essas paradas aí Que a gente precisa quebrar mesmo E vamos ver Vamos ver Quebra aí Que a gente completa ali os 20 de espaço Aí depois a gente vai focar só naquela parada ali da bauxita, ó Já começamos, hein, galera Começamos a brincadeira aí E esse é o segredo Leva uma bauxita Pra você não ficar procurando ali Você leva uma bauxita E de resto o boneco faz automático Mata todos os zumbis que tem ali E cai pra dentro Galera, quem estiver assistindo o vídeo até agora Coloca aqui, ó Hashtag até o final, valeu? Quero ver, hein Quero ver Quero ver quem é quem aqui assiste até o final Vamos lá Vamos com tudo Beleza Quebra essas paradas Olha quanta pedra tem pra gente aí, galera Vamos lá Eu quero pelo menos pegar uma bauxita junto com vocês aí E depois Quebrou a nossa A nossa picareta aqui Quebrou, galera Então o que a gente vai ter que fazer aqui Vamos ter que fazer uma aqui agora A gente faz uma aqui agora E já mete um automáticozinho aí Vamos ver se vem uma bauxitazinha aí Eu trouxe uma, né Já ocupei todos os espaços ali E vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente vai ter sorte aí logo de cara aí Que aí eu vou Encerrar o vídeo aí Entendeu? Enquanto o bichinho sai pegando a porcaria toda ali Que tem de De bauxita aí pra gente, valeu? Aí eu dou uma acelerada e volto no final Beleza? Vou voltar agora no finalzinho aqui Quando a gente limpar pra dar bauxita Eu volto, galera Então, galera Zeramos tudo aqui, ó Vamos ver quantas bauxitas eu peguei aqui, ó Peguei cinco Eu já tinha levado uma, né? Peguei cinco, beleza? Agora vamos ver Vamos ver que a gente pode recolher aqui Dessa galera aqui Aqui eu não quero nada Não tem jeito Não quero nada desse candango aí, beleza? Vamos ver nesses caixotes aqui, ó Vamos ver se a gente já acha uns caixotes Tem um caixote aqui Já que nós abrimos Vamos ver que a gente consegue levar aqui Vamos jogar a bauxita pra cá Vamos jogar Essa parada aqui Vamos jogar o O fio, né, galera? Que a gente sempre pôr Fio é top, né? Se zumbir no chão aí Nós já vimos, ó Essa parada aqui vai Com certeza a gente vai precisar Galera, olha aí só Ganhei uma glock aqui, ó Numa caixa dessa daí Eu peguei uma glock Já peguei logo de vez Não dei mole ali Não deixei Vamos comer essa parada aqui Vamos beber água logo aqui Tô dividindo água Vamos dar água logo aqui, beleza? Vamos pegar outro caixotinho aqui Vamos ver que vem aqui Que a gente pode pegar aqui, ó Parafuso também Parafuso é bom Essa comida aqui também é top, ó Show A lata eu vou deixar Cara, a lata de comida eu vou deixar Vou pegar o parafuso Não tem jeito Vou colocar no lugar Dessa frutinha aqui Opa, olha isso A fita Tá disparado Que a gente não pode deixar A gente tem que sempre estar levando Entendeu? Acho que o caixote Acho que, ó Tem outro caixote aqui Vamos lá Tem outra caixa aqui Beleza Parafuso aqui Fio Isso aqui, cara Isso aqui eu vou deixar Essa parada nós temos demais lá, cara Vou deixar essa parada lá Beleza? Vou deixar essa parada lá Galera, o vídeo de hoje foi esse daí Eu mostrei aí Farmando bauxita Peguei 5 somente Hoje eu peguei 6 Galera, estou jogando direto aí É Vamos lá Vamos que vamos Vamos ver se a gente achar mais algum baúzinho Para cá Porque tem uma parada aqui No lobo mau aqui Vamos comer essa parada aqui Não pode deixar nada No lobo a gente pode deixar não, galera Tem um baúzinho aqui, ó Escondido Tem um baú escondido aqui Que nós não pegamos nada dele aqui Beleza? Vamos deixar para lá Tem outro aqui em cima aqui Eu acho que esse aqui Nós já vimos aqui Nós já vimos Tem esse aqui Vamos de novo aqui Galera, vamos encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Tchau 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 E aí